Fala pessoal, tudo certo? Naço André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal, mais um vídeo aqui de Demon's Souls Remake, aqui no Playstation 5, nossa série rum a platina e aqui estamos com Alice e nesse vídeo aqui galera, já vamos fazer aqui logo de início os troféus de League Cup, que são dois troféus e já estamos aqui na entrada do Devastador na Torre de Latria dos Gárgulas e para fazer isso, ganhar esses troféus, temos que utilizar essas duas pedras, pedra ocular azul para summonar alguém para o nosso mundo, para nos ajudar e a pedra ocular escura que permite invadir outros mundos para fazer um PVPzinho, para lutar, tá bom? Então já estou com a minha pedrinha ali azul e eu vou esperar aqui um pouquinho, vamos ver quanto tempo vai durar, eu digo para vocês para gente summonar alguém, aliás, alguém summonar a gente para gente auxiliar alguém em uma batalha, então vou ficar por aqui e já volto, tá já, bora lá. Bem pessoal, não consegui fazer cara, fiquei mais de meia hora aqui fazendo, esperando alguém me summonar, mas me chamar mais nada, então já estou utilizando a pedra preta aqui para invadir o mundo de alguém, né? Vamos ver se vai ser mais rápido que o outro eu não consegui e vamos ver, a gente pode invadir o mundo de alguém ou a gente pode ser também o Old Monk, né? O velho tem aqui para ser summonado. Ok, estou invadindo então outro mundo, né? Vamos ver como um de pinto sujo, invadiu o mundo do pinto sujo. Vamos ver aqui onde é que ele tá, onde é que o pinto sujo tá? Vamos nesse PVPzinho aqui, cara, primeira vez, vamos ver se a gente consegue derrotá-lo, né? Que a gente só consegue o troféu, ele tá ali em cima. A gente só consegue o troféu se derrotarmos ele. Deve estar matando os bichos aqui em cima ou os bichos matando ele. Esse já vai ser algo ao nosso favor também, né? Cadê você, pinto sujo? Está aqui ele. Chegar logo aqui. Aê! Cara! Vamos lá! Eita! Não fuja, não! Dá trela para ele tentar se curar também, né? Aí, está quase indo. Acho que só mais um. Aí! Beleza! Visita indesejada, troféu conquistado. Ótimo! Então, falta só o de alguém me sumonar. Beleza? Então, vamos lá, corta aí. E vamos ver se eu encontro o outro troféu, né? Se alguém me sumona para ajudar numa batalha. Já, já eu volto. Vamos lá! Ok, pessoal! Cara! Nossa! Mesmo colocando a pedrinha azul aqui é muito difícil, cara! Eu sou sumonado para ficar sendo o Old Monkey. Vamos ver agora. sendo invocado. Vamos ver se é com espírito escuro ou não. Rumo espectro. Então, vamos ver se a gente vai conseguir. Vamos ver se a gente vai conseguir ajudar alguém. Invocado para o mundo de Dead Yung Yung. Dead Yung Yung. Cadê ele? Está aqui. Chegou. Obrigado, querido. Contra o Devorador. Já vamos aqui com a magia, né? Nossa! A magia é muito apelona contra esse boss. Calma! Já vai chegar o segundo? Já foi! O primeiro já foi. Cadê o segundo? Cadê o segundo? aqui o parceiro. Vamos lá. Eita! Calma aí, bro. Ele está com um escudão bom, né? Escudo de torre, eu acho. Já vai quase todo. Opa! Uma espadada. Aí! Finalizei ele. Maravilha! Mais um troféu conquistado e troféu de ajudar. Ih, cara! Eu estou gravando no Playstation 5 agora. Sem a minha placa de captura, não sei se vai chegar aí, né? Mostrar para vocês. Acredito que não, mas nessa hora aqui eu conquistei o troféu, tá? Apareceu para mim aqui. Eu acho que não vai sair na gravação. Mas conquistamos os dois troféus aí do Coop, tá bom? Então, acho que o melhor lugar realmente é aqui na entrada do boss Devorador. Beleza? Muito bom o show de cara, mas... Custou! Custou bastante alguém me sumonar para ajudar em batalha, viu? Acho que, cara, mais de uma hora para isso acontecer. Bora voltar lá para a Nexus, então, e dar continuidade no final do jogo da campanha aqui da primeira jornada. Certinho? Vamos falar, então, com... Atenção! Ouça uma voz do passado. O ancião lhe chama. Desçamos até seu covil. Aí! A donzela de preto. Creio que a gente vai cair com ela aí no buraco, né? Entrar no covil do Old One. Do ancião. Já estamos aí no último... Na última... Na última batalha aqui da campanha da primeira jornada. Lembrando que a gente tem que fazer praticamente duas jornadas e meia para pegar todas as almas de bosses necessárias, né? Para comprar todas as magias e milagres. Pois é. E quando você estiver assistindo mais ou menos esse vídeo aqui, eu já estarei praticamente finalizando a segunda jornada. e passando para terceira para depois gravar o final da platina. Mas isso eu vou falar no final desse vídeo aqui provavelmente. Ancião, realizei o seu desejo. Um novo demônio. venha. Seja gentil. Venha. Seja gentil. Ok. Que lugar bonito, hein, cara? Olha o tamanho dessa espada aqui. Uma terra de gigantes talvez. Lembrando que eu acho que foi cortada uma parte gelada, né? De gigante no gelo aqui em Dimonsouls. Como é que é? Ah, tem que entrar ali. O boss aqui, cara. O último boss é... Acho que é pífio na verdade. Acho que é um dos bosses mais fáceis de toda a saga Souls. O boss final mais fácil de todos os tempos na verdade. Eu costumo entrar e atirar bastante nele com o arco primeiro até a metade da vida. Vamos ver se vai dar certo. eu vou colocar o arco aqui, ó. Tá no mais oito. Eu entro quando ele vier já vou atirando logo. Costumo tirar quase a metade da vida dele. Ele é bem lerdozinho. Olha isso. Mais de cem de dano que dá a flecha sagrada. Caiu. Só chegar agora. detonar ele e arrematar com a espada. Ele é muito lento. Vou soltar raio aqui na fuça dele. E acabou. Muito bem. Olha só. A gente tem dois finais aqui. Vamos pegar primeiro essa espada que a gente vai ter que uní-la é a Soul Brand uní-la com a Demon Brand e vamos ver aqui a gente vai ter dois finais para fazer aqui. O primeiro final que a gente vai fazer é finalizar que ela pede para a gente voltar para a superfície. A gente dá as costas aqui que ela vai acalmar o Old One. O ancião. ela diz retorne só que a gente vai acabar com a raça dela com a vida dela para não eu quero esse poder eu quero ficar com o ancião e vai ser o final e esse final vai dar mais um troféu só que tem outro final tá a gente vai fazer esse final aqui acabando com ela para ganhar o troféu porque no segundo final a gente vai ganhar a alma dela e é isso que a gente precisa para unir as duas espadas então bora lá aí ó em busca do poder da alma troféu conquistado é o troféu de um dos finais o outro final não tem troféu mas a gente em compensação fica com a alma da donzela de preto que é necessário para ganhar outro troféu que é a união né que é a união né do da sou brand com a demon brand as duas espadas ok finalizado então finalizado o jogo eu vou acessar aqui o meu save na psn e retornar exatamente aqui depois da luta contra o boss aqui para a gente fazer a segunda a segunda final e pegar a alma da donzela de preto ok então corta aí já já eu volto com vocês ok pessoal já retornei aqui tá ali a dama de preto vamos lá vamos lá beleza beleza vamos nessa então sair vamos vamos ver o segundo final aí já aparece a gente ir lá fora né o o ancião e a dama sumiram em meio a névoa calma boletaria foi libertada de demônios mas perdeu o conhecimento das artes da alma as almas perdidas com a maldição nunca foram recuperadas hoje esse mundo instável tem outro monumental para mantê-lo unido um novo e corajoso herói com um poder nunca visto beleza então assim é o final do segundo final beleza final do segundo final certinho então pessoal a gente vai retornar aqui para o nexus para eu falar para vocês o que faremos a seguir então corta aí bora lá ok então de volta ao nexus aí começamos tudo novamente né começamos tudo de novo e o que que eu vou fazer no próximo vídeo próximo vídeo eu já vou fazer a segunda jornada e a terceira jornada vou mostrar para vocês não tudo é claro só o que eu fiz de diferente né o que precisa ser feito para pegar a demon brand acho que é o negócio do norte fazer a fusão é fazer a fusão das duas espadas ganhar o troféu e o que a gente precisa fazer também para pegar todas as magias e milagres beleza fazer isso no próximo episódio com vocês só a voz é claro não vou aparecer nos vídeos para mostrar direitinho ok falta só então falta só então unificar as duas espadas todos os milagres todas as magias e o troféu de platina no caso beleza a gente vai fazer isso no próximo episódio espero que você tenha gostado desse aqui fizemos aí três troféus importantíssimos e a gente volta no próximo episódio espero que você tenha gostado por favor deixa o like compartilha nas redes sociais se tiver deixa o comentário não se esquece de se inscrever no canal acionar o sininho eu volto no próximo episódio último episódio aqui do nossa platina até lá falou tchau tchau